Há pouco tempo eu me deparei com esse post no Twitter. A descrição do tweet é O Caio fala A primeira coisa que dá pra notar é que a cauda passou do ponto. Veja como ela tá escura. Uma cauda perfeita tem uma cor mais âmbar, um caramelo mais claro. Mas mais do que uma questão estética, deixar passar do ponto vai queimar o açúcar e deixar a sua cauda com um sabor mais amargo que não é legal. Outra coisa que a gente consegue perceber na foto é que ficaram pedrinhas de açúcar sem dissolver. Uma boa cauda precisa ficar lisinha e sem pedrinhas de açúcar. Avançando na conversa ele fala Mentira, eu quase morri, nunca mais tento fazer. Ele grudou em tubo, socorro, não dava pra limpar panela. Aí grudou na minha mão, demorou muito pra sair. Eu fui comer, né? E aí eu acho que ele quis dizer que já tinha virado pedra, que quase quebrou a mesa pra tentar pegar um pedaço e por aí vai. Calma, Caio. Não desista. Eu vou te ajudar e logo esse seu incidente vai ser apenas uma lembrança ruim e você vai ser o mestre dos caramelo. Brincadeiras à parte, eu não sei se o Caio existe mesmo ou não. Mas a questão é que esses prints resumem a experiência da maior parte das pessoas que se aventuram pela primeira vez a fazer uma cauda de açúcar. Mas eu vou te ensinar um passo a passo que vai te deixar muito mais seguro na hora de preparar a sua sobremesa. A primeira coisa que precisa ser dita é que queimadura de açúcar é terrível. Então é um processo que embora não seja difícil, demanda sua atenção pra evitar acidentes que podem se tornar sérios. O Caio disse que quase morreu, mas pelas mensagens imagina que passa bem. Então agora vamos ao que interessa e a fazer a cauda perfeita. Existem dois métodos pra se fazer uma cauda de caramelo, o seco e o molhado. Eu já fiz várias receitas aqui no canal que levam em caramelo e você consegue ver um exemplo do método seco na receita do vinho quente antes de eu colocar o suco de laranja. E dois exemplos do método molhado na pipoca doce antes de colocar o bicarbonato e na canjica de caramelo salgado antes de colocar o creme de leite. Tanto no método seco quanto no molhado endurecem quando esfria e a textura que cada receita vai exigir tem que ser controlada depois desse ponto. Quando você usa pra espelhar um doce, por exemplo, não precisa adicionar nada porque você quer ele durinho. Mas se você não quer, como no caso das receitas que eu citei, vai precisar adicionar algum outro ingrediente, como foi o caso do suco de laranja, do bicarbonato e do creme de leite. Mas pela mensagem do Caio, eu imagino que ele queira comer de colher ou colocar sobre alguma sobremesa. Então aqui eu vou fazer uma calda que não endurece. Você pode guardar na geladeira e usar em sobremesas, frutas, iogurte, onde a sua imaginação puder te levar. Aqui eu vou usar um método seco porque eu acho que vai facilitar na hora de achar o pão. Coloque uma xícara de açúcar na panela, cobrindo o fundo por igual. Não deixe morrinhos de açúcar. Deixar mais nivelado vai ajudar a derreter de maneira mais uniforme. Outra coisa importante é não colocar açúcar demais. O ideal é que a panela não fique com mais de 1 cm de açúcar. Se quiser um volume maior de calda, use uma panela maior. Acenda o fogo, mas não mexa por enquanto. Panelas com um fundo mais grosso facilitam pra conseguir chegar no ponto sem queimar. Mas você pode ir controlando a temperatura da chama se perceber que tá indo muito rápido. Quando perceber as bordas do açúcar caramelizando, mexa até que todos os grumos de açúcar se dissolvam. Se a calda começar a escurecer demais, abaixe o fogo e continue a mexer. Lembra que eu falei que a textura da calda pode ser controlada pelo ingrediente que vem depois? Pois é. No nosso caso, como a gente quer a calda pura, esse ingrediente vai ser a água. Tome cuidado porque ao colocar a água, o vapor que sobe pode queimar o seu rosto e mãos. Então use uma colher com um cabo mais longo, de preferência uma colher de pau ou de silicone e mantenha o seu rosto distante da boca da panela. Junte aos poucos meia xícara de água fervente, mexendo sempre até que todo o açúcar fique bem dissolvido. Dissolveu? Pode desligar. Olhando assim você vai achar que deu errado, mas não desanime. Deixe esfriar uns minutinhos e despeje um recipiente bem limpo, de preferência de vidro e fechado hermeticamente. À medida que vai esfriando, a calda vai ficando mais espessa. Leve à geladeira até que esfrie por completo e dá uma olhada nessa textura. Com isso eu espero encorajar o Caio a fazer uma nova tentativa. E se você que está me assistindo agora, assim como ele, saiu traumatizado da sua primeira experiência com calda de açúcar, me conta aqui nos comentários se o vídeo te ajudou ou se ainda ficaram dúvidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e já manda o link do vídeo para todos os Caios que você conhece. Vai que a gente encontra o nosso protagonista. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e até mais.